Fala galera! Hoje eu resolvi eu mesmo criar o meu uniforme aqui do YouTube, eu mesmo vou criar um desenho aqui Tô aqui com a minha impressora, tô aqui no computador, criando já uma arte aqui ó, do que eu quero mais ou menos Já tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês o nome E eu resolvi comprar a blusa Vou pegar aqui ó, uma blusa branca E pra isso galera, precisa também de um papel especial, tá? Esse aqui é um papel transfere, que aí você consegue passar pra essa roupa E vou fazer aqui a primeira vez, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai dar certo Eu tenho duas blusas dessa, né? Pra duas tentativas E vou mostrar aqui pra vocês, passo a passo como eu vou fazer Já que ele tá ali, só vou dar uns retoques aqui no que eu quero fazer Eu já deixei mais ou menos pronto pra adiantar o vídeo aqui Aí o próximo passo galera, é pegar o papel Vai dar duas páginas ali Deixa eu deslacrar aqui Esse papel aqui, ele não... Ele é mais fino do que os outros Aí Ainda tem oito folhas aqui pra fazer mais Vou guardar ele ali Aí eu vou colocar aqui na impressora Vou mostrar pra vocês aqui, ó E pôr Ah galera, um detalhe aqui, ó Se vocês for fazer em casa E gostar e for fazer O lado quadrado É oposto, viu? Ele tem que imprimir aqui no lado branco Põe certinho aqui Na impressora Aí agora Aqui na impressora Vou colocar pra imprimir Óbvio, né? Só que Só que tem uma qualidade bem superior Aqui eu imprimir E ó Se tiver gostando aqui do vídeo Eu montando aqui o meu uniforme do YouTube Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Comente E se não for inscrito Se inscreva aí no canal Que nós estamos aí pra bater a meta de 2.800 inscritos Até o final do ano, viu galera? Vai dando muito like Aí chegar aqui nessa parte aqui, ó Da impressão Já tá na impressora, certa? Aí eu só vou fazer um ajuste aqui da impressora Pra colocar em alta qualidade Aqui, com alguns cliques Trocou papel ali, ó Qualidade de papel Papel fotográfico Melhor Colocar uma avançada aqui E primeira resolução máxima Sim Ok Qualidade máxima Com Confirmado Dá um ok aqui E aí galera Vou colocar pra imprimir Vamos lá imprimir Começou a imprimir aqui Vamos ver o que vai sair A primeira folha A primeira folha Aí galera Vai dando like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Comente Compartilha esse vídeo Que tá muito show de bola Eu mesmo fazendo aqui, ó Tentando fazer, né? Vamos ver se vai dar certo A minha própria blusa aqui Do YouTube E tá saindo aqui já, ó Essa é a minha impressora Da HP É bom que tem muita galera aí Que eu postei um vídeo Comentar aqui rapidinho Enquanto eu imprimo ali Eu postei um vídeo Da minha outra impressora Que eu mantei um book E fiz uma revelação digital A galera aí perguntou Como que fazia E perguntou Se as impressoras multifuncional Dá pra fazer muita coisa Dá sim, galera Aqui, ó Vou fazer um transfer Aqui hoje pra vocês, ó Saindo aqui A primeira parte da folha E aí, galera Acabou de imprimir aqui Essas são as duas folhas Vem aqui, ó A primeira E a segunda folha Do transfere E agora vamos Transferir, né? Vamos agora montar Na camisa Como vai ficar Aí, galera Eu mudei Agora já vim pra cozinha Porque eu tenho uma mesa Aqui, ó Bem grande A turma Tá todo mundo aqui Na torcida Pra fazer Todo mundo junto E antes de colocar aqui Eu não vou colocar De jeito que não Vou cortar os pedaços E montar Aqui na blusa Tá aqui esticadinha Precisa de um lugar Bem rígido E duro E duro Então vamos cortar aqui Os pedaços Aqui E colocando pra montar Na camisa E aí E aí E aí Música Aí galera, mais ou menos vai ficar assim, olha aqui como que vai ficar a minha camisa. Muito like, aí ó, uma meta, aqui vai ser 1500 likes galera, com 1500 likes eu vou fazer uma outra camisa top e sortear aqui no canal viu, para vocês inscritos. Show de bola, comente aí para mim ó, mais ou menos é isso aqui que vai ficar, agora eu vou virar o papel e vamos começar aqui a fazer o nosso trabalho né. Eu preciso aqui de um ferro de passar, já está aqui, enquanto eu vou montando ali a posição certinha da blusa, eu já vou deixar ele arquecendo aqui viu galera. E aí galera, vou dar um pausa porque eu não posso fazer com o vapor assim ó, porque estraga e já volto para corrigir isso aqui viu. E aí galera, agora acho que vai dar certo, eu corrigi porque o ferro pingou aqui uma gota de água, que ele é de vapor e estragou um dos nomes. Aí eu tive que ir lá rapidinho no computador e fazer outra, então agora vamos lá. E aí rapaz, eu acho que deu errado de novo. Eu tinha que ter calcado mal de ser, porque se eu imprimir aqui, vai ficar de cabeça para baixo, então vai ficar ao contrário. Não, que dentro é fora. E aí galera, deu um erro aqui viu. Ó, pense comigo, deixa aí nos comentários. Aí galera, ó, pense comigo. Agora que eu confio e virar o papel aqui ó, que eu via. Se eu virar aqui, na hora de eu transferir, ele vai ficar de cabeça para baixo. Eu tinha que colocar a moto espelho. Eita, sou. Vou perder o papel, mas não tem importância não. Vou ali rapidinho, vou dar um pausa aqui no vídeo e vou ali rapidinho e imprimir tudo de novo, agora espelhado. Que aí vai dar certinho. Porque se eu imprimir desse jeito aqui, vai ficar ao contrário, o meu nome vai ficar de esquerda para direita. Ainda bem que eu vi esse erro agora aqui. Não é assim mesmo. É a primeira vez. E vai dando like, merece muito like. Batendo a meta, eu vou fazer a segunda camisa aqui com bem show de bola e sortear aí para a galera do canal. Aí galera, eu tive que ir lá no computador e refazer tudo, porque eu não prestei atenção e coloquei o nome normal. Se eu fosse colocar ali no papel, ele ia ficar ao contrário. Eu tive que ir lá e espelhar toda a minha arte. E agora sim, coloquei aqui. Então vamos lá transferir. Vamos ver se vai transferir, né? Eu acho que vai dar certo. Vai dando like aí galera. Então vamos começar aqui. Pediu para poder pôr um papel desse aqui em cima. Não pode passar direto. E vamos lá fazer. Vou colocar o papel aqui. Enxamex mesmo, porque o ferro não pode entrar em contato direto com o pano e o papel transfere. E agora vamos lá, né? Agora é a hora do vamos ver. Olha galera, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, hein? Estou com medo aqui de estragar a blusa. Parece que está dando certo. Parece. Estou com medo aqui de estragar a blusa. E aí galera, eu acho que já deu. Vamos fazer o teste agora aqui, hein? Vou puxar devagarzinho. Será? Vou puxar devagar. Só não. Tô. Então se não conseguiria, eu vou passar mais. Fiquei apertar, garoto. Tá preso? Vou passar mais, galera. Você é o meu doutor Jajão. E agora vou ver. Tira o papel aí. Pra frente. Meu Deus. Colocou a mão na frente. Transviro, não? Nem um pouquinho. Começou a transverir. Começou? Começou aí. Não dá pra ver, não. Você tem que apertar mais, então. Aperta mais aqui, onde você não passou. Coloca só o papel pela metade aí. Quer que eu faça? Ó, pra queimar o pano. Chico pra pra lá. Vai. Pra lá, é. Aí, galera. Limpei a bancada aqui todinha. E já tirou o adesivo. E agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Olha. Muito like aí. 1.500 likes. Pra mim fazer outra blusa igual essa aqui. E veja. Olha o resultado, galera. Veja o resultado, ó. Tirando aqui devagarzinho. Veja. Ó. Show de bola. Show de bola. Muito like. Muito like. Like. Apareceu a palavra like aqui, ó. Muito like. Olha. Canal de esse imáforo. Tirou tudo de vez aqui. Isso aí. Como ficou top a camiseta aqui, galera, ó. Gostei muito aqui do meu... Do meu trabalho. Então aí, você que estiver chegando aqui no vídeo agora, se não for inscrito, eu convido você fazer parte aqui do canal, se inscrevendo aí, ativando o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, deixando o like, compartilhando esse vídeo e deixando os seus comentários sobre a minha blusa aqui do YouTube. Ai, que show de bola. Gostei muito. O trabalho ficou bem... Bem perfeito. Ficou bem melhor do que eu imaginava que ia ficar. E tá aí, ó. Com as correções que eu fiz. Gastei muito papel aqui. O materialzinho até um valor razoável. Mas como foi a primeira, acredito que a segunda vai ficar bem mais fácil. Então, deixa o like aí, galera. Que me que é esse like, batendo a merda, eu vou fazer... Aí, o sorteio de uma blusa dessa. Eu vou fazer uns plotos desse aqui e enviar pro inscrito ganhador personalizado com o nome dele. E aí, galera. Eu vou pegar aqui a blusa aqui, ó. Olha como ficou show de bola. Muito bonito. Então, pra encerrar o vídeo, eu já vou usar ela aqui. Tá aqui, ó. Aquele like no vídeo. Se inscreva se não for inscrito. E olha como a camisa ficou boa, galera. Muito show de bola aí. Mostrando aí nas costas. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu peço vocês, convidando vocês aqui para fazer parte do canal. Se inscrevendo. Dando like. E até o próximo vídeo. Gostei muito. Fui. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.